Boa tarde, galerinha do canal S10 Piseiro Eu trouxe mais uma nave, Chevrolet S10 4x2 diesel LT manual, te serve? Olha a cara da bruta, olha a cara da negona, pega seu veículo como entrada e parcela o restante em até 60 vezes Pega seu veículo de qualquer lugar do Brasil, e se for inscrito no canal ainda tem um desconto especial Bora ver essa nave de perto Chevrolet S10 diesel 4x4 2013 LT com preço especial para derreter hoje com 4 pneus zerados Olha só os pneus da bruta, te serve? Calma, calma, não marca sua passagem, vamos ver as tripas da potência De serve? Olha só Banco de couro, essa aqui é a LT LT diesel manual 4x4 2013 Pega seu veículo como entrada, parcela o restante, pega moto, pega gato, periqui, papagaio Pega tudo E vamos derreter essa nave Vidro elétrico Cópia de chave Tá nos 4x0, 4 pneuzão 0 na cor preta, garantia de 3 meses, 2.8 S10 LT diesel manual Te serve? Essa bruta? Olha só essa caminhonetona Pode ser sua agora, parcela até em 60 vezes Ah, eu não trabalho de carteira assinada Não precisa trabalhar de carteira assinada Qualquer nave dessa que você quiser aqui, você chama nós Ah, não tem tempo de empresa, acabou esse negócio aqui Nós não tem isso Ah, número fixo É Precisar falar com parente pra ligar, pra mentir Não, chama nós 62999236671 Chama nós que nós vai aprovar essa nave no seu nome Com parcelinha que cabe no seu bolso Te serve essa potência? S10 zona LT Diesel 4x4 Bora ver o motor dessa potência 4x4 Não 4x2 LT Vidro elétrico Retrovisor elétrico Deixa eu abrir aqui o motorzão Pra nós ver Olha aqui SW4 2019 SW4 zona 2018 Te serve? Bora ver essa S10 Se te servir, nós vai partir pra Gambira agora O saldo aqui agora, qualquer lugar do Brasil Nós leva, nós entrega aí pra você Já sai com tudo desenrolado Com 20 minutos que você tiver Dentro de qualquer rede social nossa Você paga uma caminhonete dessa vista Sem nunca nem ter me visto Nós trabalha com transparência Tá os vídeos de todos os clientes nossos que compram Sai satisfeito aqui da loja Bora ver essa nave aqui agora Olha o motorzão da Bruta S10 LT Diesel 4x2 Manual Caminhonetona tá bonita Chama nós 2013 Garantia de 3 meses Pega seu veículo de qualquer lugar do Brasil Nós leva a nave Vendemos caminhonete na semana passada Rio de Janeiro Essa semana já vendemos pra São Paulo E todo dia nós tá vendendo pra fora aí de Goiânia A loja nossa fica em Goiânia, Goiás Chama nós 62999236671 Ela tem cópia de chave Acho que tem manual, tem que confirmar E a Bruta já tá ligada Desceu o dedo no like, compartilhou É nave todo dia, só encontra aqui, pai Chama nóis no WhatsApp Vou fazer o vídeo dessa aqui agora Branco Pérola Vou lançar o vídeo dela agora Acompanha nosso trabalho todo dia Então pronto Você tá por dentro das naves Olha essa Hightower aqui agora Vou fazer o vídeo dela também agora Queima de estoque Essas naves e tudo hoje Olha aqui 2022 Quer uma 2022? Chama nóis S-Tap 4 Olha aí Aí a Bruta já tá ligada Bora fazer o motor dessa onça Olha aí Chama Bora realizar esse sonho teu Pega esse dinheirinho Que você tá debaixo do travesseiro aí E vem aqui Ou no Pixel Ou na Formiguinha Nós fecha negócio agora Pelo celular Pode ser sua Pode mais ser aqui na Pó da Loja amanhã Que essa aqui tá disponível ainda Vai lançar o vídeo dela hoje E com fé em Deus Semana que vem Eu tô trazendo o comprador Dessa nave Ou de outra Qualquer uma Que aqui nós vende Nave Todo dia Pra todos os estados Aí a gente leva Entrega A pessoa vem buscar Pode chamar nós Que nós vai negociar Essa nave aqui hoje Pra você 115 mil 2013 LT Diesel 4x4 Se você já acompanha Nosso trabalho Já vai lá na rede social Instagram Facebook As fotos Se encontram no Face No Instagram As fotos De todos os veículos Nosso aqui da loja Tchau Tchau